Solicito ampla divulgação. Deputado Otávio Leite. Senhor presidente, eu queria expressar o meu lamento de ter compartilhado ontem daquela sessão aonde não se chegou a lugar nenhum. Foi uma espécie de mergulho num buraco negro legislativo. Tudo por uma discussão federativa que se apaixonou aqui no plenário em várias vertentes e no entanto não chegamos a lugar nenhum. A discussão era sobre dinheiro. Eu, sinceramente, deveria ter sugerido, me arrependo de ter o feito, deveriam ter ido procurar a CBF, porque a CBF é multimilionária. A CBF consegue dar solução impressionante para certos problemas, que não são problemas. A seleção brasileira estava, por exemplo, treinando em Goiânia, tudo certo para vir para Brasília no ônibus, muito bom, a estrada está duplicada e etc. Mas resolveram de uma hora para outra alugar uma aeronave. Não faz o menor sentido. Então, eu acho que ontem nós erramos. Deveríamos ter chamado a CBF para resolver o problema da falta de dinheiro nos estados brasileiros. Quero dizer que lamento essa postura da CBF de gastar milhares e milhares que não faz o menor sentido. Muito obrigado.